Carlinhos Guerra, a marca do sucesso Quem é você que me provoca, me leva à loucura Me faz dormir jogado na rua Me diz quem é você, quem é você Pra me dizer o que devo fazer Se no passado fiquei com você E só me fez sofrer Sou de mão em mão, de bar em bar E hoje vem aqui, beijo para ficar Na minha vida Vai embora Me deixa em paz Eu vou fazer o que me der na telha Até nunca mais Vai embora Me deixa em paz Eu vou fazer o que quiser de mim Até nunca mais Sou de mão Um irmão de bar em bar E hoje vem aqui Pedir para ficar Na minha vida Vai embora Me deixa em paz Eu vou fazer o que me der na telha Até nunca mais Vai embora Me deixa em paz Eu vou fazer o que quiser de mim Até nunca mais Vai embora Me deixa em paz Eu vou fazer o que me der na telha Até nunca mais Vai embora Me deixa em paz Eu vou fazer o que quiser de mim Até nunca mais Até nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu vou fazer o que quarters Eu vou fazer o que crianças Eu vou fazer o que quiser de mim Eu vou fazer o que バ